Pumas fechou a assinatura de Silva e nas próximas horas, o anúncio oficial seria feito pelo Conselho de Aureazul.Aos 26 anos, o zagueiro brasileiro fará com que sua primeira experiência no exterior e o turco teriam sido fundamentais em sua transferência. Natan se junta a Uruguai Robert Ergas como as primeiras contratações Pumas para a próxima temporada de futebol mexicano.Uruguai foi anunciado oficialmente no final maio e sua chegada visa reforçar defesa felina. Silva jogou por Ponte Preta, Atlético Gol e Coritiba antes de se consolidar em Galo, um clube que ele ingressou em 2021, até agora 2023. Natan jogou 18 jogos em todas as competições e sua participação com Ebol Libertadores se destaca como um starter de inquietação em Atlético nas últimas partidas, contra Alianza Lima e Atleto PR. Durante os sete meses de Mohamed no comando do Minas Gerais Clube, Natan fazia parte regular da equipe titular, chegando à cidade universitária para desempenhar um papel importante no esquema turco. Em clausura 2023, Pumas foi uma das três piores defesas da temporada regular.A equipe da universidade sofreu 32 gols e ficou em 14º lugar geral. Antônio Mohamed reconheceu por dias que teve problemas para reforçar a equipe, mas está confiante de que terá uma equipe competitiva para enfrentar o próximo torneio.